Vai, 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 vai Jack é jack de massa, hoje eu tô pro cria E ela vem roçando na pica E ela vem setando na pica E ela vem Jack é jack de massa, hoje eu tô pro cria E ela vem roçando na pica, e ela vem sentando na pica E ela vem, hoje aqui é jack de maçã, hoje eu tô com os que E ela vem roçando na pica, e ela vem sentando na pica E ela vem, hoje o baile da tuca vai até de manhã Hoje o baile da ruinha vai até de manhã Vai sentando na pica dos cria, vai sarrando na pica dos cria Vai sentando na pica dos cria, louca de jack de maçã Vai sentando na pica dos cria, vai sarrando na pica dos cria Vai roçando na pica dos cria, louca de jack de maçã E hoje o baile na Marconi vai até de manhã E o bailão no Morro da Cruz vai até de manhã Vai sentando na pica dos cria, vai sarrando na pica dos cria Vem roçando na pica dos cria, louca de jack de maçã Vai sentando na pica dos cria, louca de jack de maçã Safadinha do caralho, vem roçando no pirô Desce o cobo de roiça, louca de maçã Desce o cobo de roiça, louca de maçã Safadinha do caralho, vem roçando no pirô Desce o cobo de roiça, louca de maçã Vai sentando na pica dos cria, vai sarrando na pica dos cria Vai sentando na pica dos cria, louca de jack de maçã Vai sarrando na pica dos cria, vem sarrando na pica dos cria Vai sentando na pica dos cria, louca de jack de maçã Hoje a cat é jack de maçã, hoje eu tô com os cria Vai, vai, vai E ela vem roçando na pica Vai, vai, vai E ela vem ceda da nona pica Vai, vai, vai E ela vem Essa aí é mais uma exclusividade de J7, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, J7, hein? Caralho! Sous-titrage ST' 501